Fala tio Chico, boa tarde tudo bom? Tio Chico, eu estou precisando de um conselho seu, você acha que eu com o salário mínimo, o salário mínimo agora está R$ 1.300, você acha que eu com o salário mínimo eu consigo manter uma XRE300? Não. Por favor, me dê uma sugestão aí, me dê uma dica aí, valeu, obrigado. Valeu, um beijo, não consegue não, velho, de verdade, não consegue, vai ficar muito apertado para você, você vai viver para sustentar a moto, eu acho que tudo tem seu momento, entende Flávio? Por mais que eu fique parecendo aquele cara que joga água na fogueira do amiguinho, bota, destrói os sonhos do amiguinho, mas pode ter certeza que eu estou falando algo que você, só lá na frente, talvez você entenda. Tudo no seu tempo, hoje você está ganhando esse salário, que é o salário mínimo, hoje, mas daqui a um tempo, espero que em curto prazo, você melhore, e está tudo certo, você é jovem, você está ganhando provavelmente no início de carreira, e isso é muito comum. Quando eu tinha sua idade, eu também recebi um salário muito baixo, e eu tinha desejos, eu realmente fiquei frustrado em vários momentos da minha vida, então tudo tem o seu momento, cara, então esse não é o momento de você dar um passo além da sua perna, então a XRE300, você vai viver para sustentar a moto, e será que isso é legal? Não é legal? Não é legal você ter uma grana para poder viajar, curtir, fazer as coisas que você gosta, e também rodar de moto? Então minha sugestão, pega uma moto de 150 cilindradas, melhor do que pegar uma de 300 cilindradas, comece devagar dentro da sua possibilidade financeira, porque aí sobra dinheiro para você fazer outras coisas, e não só sustentar a moto. Com a XRE e um salário mínimo, se você pagar a prestação, vou deduzir aqui, se você pagar a prestação, pagar o seguro, e ainda sustentar manutenção e gasolina, cara, não vai sobrar nada para você, sobra nada, entendeu? Então o ideal é você ir para uma moto de 150 cilindradas, e ir subindo gradativamente, de acordo que você vai melhorando também a sua condição de salário, tá certo? Talvez você não entenda isso agora, me ache o tio chato que bota a areia na fogueira, bota a água na fogueira, mas no futuro talvez você me entenda, tá bom? Não dá. Tchau, tchau.